Música Recebo hoje aqui com muita honra meu amigo prefeito Alí de São Lourenço da Serra Está aqui com o vice-prefeito Ivan, que está presente O presidente da Câmara Municipal de São Lourenço da Serra, o Vanderlei Nós estamos aqui com o Clodoaldo e o Laércio, que são grandes vereadores Os três vereadores dignos que representam São Lourenço da Serra Saíram aqui enfrentando o maior trânsito Chegaram à Assembleia Unidos, que mostra que eles têm idealismo e amam a sua cidade Porque vieram todos unidos fazer o mesmo pedido E ali está solicitando um apoio para a área da saúde Ora, quando um prefeito responsável, bom gestor, jovem, idealista Reúne seus melhores vereadores e vem até aqui fazer um pleito para a área da saúde É porque ele está precisando É um homem de responsabilidades que está deixando o seu município para vir até aqui Então eu me comprometi com ele com muita seriedade em buscar esta ambulância Seja no Ministério da Saúde, seja na Secretaria Estadual da Educação Então, com saúde não se brinca Eu vou realmente batalhar para isso E eu quero dizer que eu me sinto muito honrado Por você ter confiado em mim essa missão Obrigado a você, ao Ivan, ao Laércio, ao Vanderlei e ao Clodoaldo Juntos, unidos, a gente pode conseguir sim mais ajuda para a saúde de São Lourenço da Serra Música Música